Muito bem, pessoal. Inscrições abertas para mais um concurso público aqui no Rio Grande do Sul. Concurso para a Prefeitura de Esteio, município aqui da região metropolitana de Porto Alegre, que vai ter como organizadora a Fundação La Salle. Atenção, já tinha saído um concurso para Esteio, já estava aberto desde o dia 21 de outubro, para os cargos da educação. Agora saiu um outro concurso, o edital de abertura 2 de 2019, com cargos, então, no quadro geral do município, como eu vou mostrar para vocês agora neste vídeo. Acompanha comigo quais são os cargos abrangidos, então, no concurso do município de Esteio. Nós teremos aqui os cargos organizados aqui na ordem do nível de formação. Primeiro, para quem tem fundamental incompleto, fundamental incompleto tem o cargo de sepultador. Sim, sepultador, para trabalhar no cemitério municipal. Aí tem os cargos de nível médio. A maioria dos cargos aqui é de cadastro reserva neste concurso. Isso não significa que a Prefeitura não vai chamar. Por que a Prefeitura faz concurso cadastro reserva? Para que, conforme abrirem vagas ao longo da validade do concurso, ela tenha pronto para chamar. Então, se você fica em primeiro lugar, é muito provável que você seja chamado ao longo do tempo. Porque são quatro anos de validade. Eu já fiz concursos de cadastro reserva, que não tinha nenhuma vaga imediata, e ao longo do tempo chamaram mais de 20 candidatos. Então, o fato de ser cadastro reserva não deve ter desmotivado. E tem mais uma coisa boa do concurso cadastro reserva. Muita gente desiste de fazer. Então, naturalmente, acaba sendo mais fácil ficar bem classificado num concurso que é cadastro reserva do que naqueles que já têm vagas imediatas. Quais são as oportunidades, então, aqui? Nível médio. Agente de combate a endemias, esse tem 15 vagas mais o cadastro reserva. E aí tem os recentes comunitários de saúde, conforme a área do município. Todos esses com essa remuneração de 1.396. Aí vem o cargo de assistente administrativo. Esse cargo de assistente administrativo, ele tem cinco vagas imediatas, mais cadastro reserva, com a remuneração de 1.577. Esse cargo, naturalmente, vai chamar mais do que as cinco vagas. É um cargo muito utilizado em toda e qualquer prefeitura. Todo setor da prefeitura, ou toda secretaria da prefeitura, vai ter assistentes administrativos. Então, esse é um cargo muito bom. Se você que está me assistindo tem nível médio, esse é o cargo que tende a ter mais vagas ao longo do tempo. Ah, professor, eu tenho nível médio, mas eu não me identifico com esse trabalho de escritório de gabinete. Tudo bem. Você tem outras duas opções. Você pode fazer também para o cargo de fiscal, que são duas vagas mais cadastro reserva, ou para a guarda municipal. Esse é só cadastro reserva, ambos com cargo horário de 40 horas. O guarda municipal ganha um pouquinho mais. A remuneração aqui, o valor básico, está em 1.898. Esses são os cargos de nível médio desse concurso. Tem cargos de nível técnico. Todos são cadastro reserva, à exceção do técnico de enfermagem, que tem três vagas imediatas, mais cadastro reserva, para o técnico de enfermagem em geral. Porque eu tenho enfermagem do trabalho, esse é cadastro reserva. Ambos com a remuneração de 2.780. Bom, tem também o técnico em saúde bucal, para quem tem o curso técnico nesta área, técnico de segurança do trabalho. E chegamos nos cargos de nível superior agora. Cargos de nível superior às mais diversas profissões, que, naturalmente, a prefeitura vai precisar ao longo da validade do concurso desses profissionais. Advogado, analista administrativo, arquiteto. E aí você vai perceber que tem uns cargos que são 30 horas e ganha um pouco menos que os que são 40 horas. O vencimento é parecido, mas, claro, é um pouco menor para as cargas horárias de 30 horas. E aí tem várias oportunidades. Advogado, analista administrativo, analista de sistemas, arquiteto, arquivista, assistente social, auditor de tributos, biólogo, contador, enfermeiro, engenheiros, algumas engenharias, farmacêutico, fisioterapeuta, fonodiólogo, diversas especialidades da medicina. Também o médico veterinário, nutricionista, odontólogo, preparador físico. Para quem é formado, claro, na área da educação física, aqui é de 20 horas a carga horária, por isso que a remuneração é bem menor. Psicólogo, 30 horas, psicólogo infantil e psicopedagogo, e terapeuta ocupacional, aqui também, todos esses de 30 horas. Percebam que para os cargos de nível superior é cadastro reserva, para a Prefeitura ter, então, pronto para nomear quando for necessário. Muito bem, pessoal. E aí nós temos, então, as datas que são importantes. Inscrição para o concurso de esteio de 31 de outubro a 18 de novembro do Pode-se-Increver. Esse concurso que vai ter as provas aplicadas em 15 de dezembro. Então, a partir do edital, tem um mês e meio para estudar. Na minha matéria, a legislação é tempo suficiente para chegar lá em 15 de dezembro, em condições de gabaritar. Da parte específica do teu cargo, que é importante tu ver o conteúdo para se preparar também. Bom, vamos ao que interessa. Vamos ver agora quais são, então, os conteúdos da prova. Nós teremos, então, essa prova objetiva. E a prova objetiva, ela vai cobrar 15 questões de conhecimentos específicos. Tem no anexo o específico de cada um dos cargos. 15 questões de língua portuguesa. 10 questões de legislação. E 10 questões de raciocínio lógico. Essas são as questões, então, da prova. Da parte de legislação para essas 10 questões, eu tenho um curso, e é igual para todos os cargos dessa parte. Eu tenho um curso de legislação que abrange todos os conteúdos, como eu vou mostrar para vocês agora. Então, nós temos aqui. Vamos aos anexos desse edital. Para quem for fazer para a guarda municipal, também, aqui no edital, claro, tem o número de candidatos que vão para a prova física, que são 40. Bom, então, aqui está a distribuição da prova com a pontuação. Existe uma pontuação mínima que tu tem que fazer em cada uma das provas, que está em pontos. Na minha matéria, por exemplo, cada questão, são 10 questões, cada uma vale 1,5. Tu tem que fazer, no mínimo, 4,5 pontos. Ou seja, tu tem que acertar 3 das 10 questões. Conforme o caso, pode ser mais ou menos questões. Raciocínio lógico também são 3 questões, porque ela vale menos cada questão de raciocínio lógico. Porque tu pode perceber que as que valem mais pontos para a tua classificação é o específico da tua área e a língua portuguesa. Porque cada questão aqui vai valer 2,5. Certo? Muito bem. Tem título para alguns cargos, ali tem a especificação. E nós vamos, então, agora para os anexos que tratam, justamente, desse conteúdo das provas. É importante que tu veja no anexo também o que faz o teu cargo, claro, para se familiarizar com essa situação. Bom, então, aqui, no anexo 1 do edital, vem o que faz cada cargo. Especificação do teu cargo com o requisito, o que precisa para poder fazer o concurso e o que faz o ocupante do cargo. Então, claro, é importante fazer a leitura do cargo que te interessar, para ver se as atribuições são aquilo que tu espera mesmo do cargo público. Passado esse anexo, que é enorme, porque são muitos cargos nesse edital, Passado isso, nós vamos encontrar o anexo 2, que é um formulário para quem precisa de condições especiais para fazer a prova. Se tu se enquadra nessa situação, claro, tu preenche esse formulário. O anexo 3 é para a prova de títulos, quem for concorrer para essa prova. O anexo 4 é o padrão do recurso, que tu vai utilizar depois, se for necessário. E aí, o anexo 5, vem os conteúdos que nos interessam aqui. Bom, tem a língua portuguesa, tem um grupo de conteúdos para o cargo fundamental, incompleto, depois para o médio e técnico, e depois para o superior. Essa é a divisão da língua portuguesa. Aí vem a legislação, minha matéria. Essa é igual para todos os cargos, pessoal. Olha só. A legislação aqui é quase que um padrão da Fundação La Salle fazer assim. Ela exige alguns artigos da Constituição Federal. Essa parte da Constituição Federal, princípios fundamentais, direitos e garantias, isso aqui pega do artigo 1º até o artigo 17, que fala dos partidos políticos. Depois dos municípios, que é do artigo 29 ao 31. E depois pede a administração pública, que é do artigo 37 a 41. Esses são os artigos da Constituição Federal exigidos aqui em legislação. 1º ao 17, 29 ao 31, 37 ao 41. Depois nós temos ainda a Lei de Improbidade Administrativa, que é a Lei 8.429 de 92, a Lei de Acesso à Informação e o Estatuto da Pessoa com Deficiência. Essas são as leis federais que estão aqui junto com a Constituição. Além delas, tem mais duas leis do município de Esteio, que são a Lei Orgânica e o Regime Jurídico dos Servidores. Professor, o que fica mais em prova de legislação aqui nas provas da La Salle? Sem dúvida nenhuma, o que mais cai em prova? Nessa ordem, Estatuto dos Servidores, Lei Orgânica e Constituição Federal. Então, se tu não tem tempo de estudar tudo, prioriza Estatuto dos Servidores, Lei Orgânica e Constituição Federal. Se tu tem tempo de estudar tudo, estuda tudo, porque tu vai ter condição de gabaritar essa prova. Então, essa é a distribuição dos conteúdos. E aqui, pessoal, eu ofereço duas opções de cursos. Eu ofereço um curso abrangendo todo esse conteúdo. É um pacote de cursos que eu tenho. Nesse pacote, vocês vão ter o curso da Constituição Federal, focado na Banca La Salle. Vocês vão ter o curso sobre a Lei de Improbidade, sobre a Lei de Acesso à Informação, sobre o Estatuto da Pessoa com Deficiência, sobre a Lei Orgânica e sobre o Estatuto dos Servidores do Município de Esteio. Todos esses cursos têm simulado, no final, com questões do estilo da banca, para que tu possa treinar e chegar lá em condições de acertar todas as questões. Professor, eu sou concurseiro, eu já fiz vários concursos, eu já estudei Constituição, Lei de Improbidade e não me interessa. Eu quero só as leis municipais. Tem elas em separado? Tenho também. Tu pode adquirir somente a Lei Orgânica e o Estatuto dos Servidores. Claro que aí é um preço menor do que o pacote completo. Para quem já sabe os outros conteúdos, já estudou, pode estudar sim. Aí tu adquire lá somente a Lei Orgânica e o Estatuto dos Servidores. Certo? Então, essas são as duas opções de curso de legislação que eu tenho. No meu site, onde constam os cursos, constam as datas em que vão ser disponibilizadas as aulas da legislação municipal. As aulas da Constituição Federal, da Lei de Improbidade, da Lei de Acesso à Informação e do Estatuto da Pessoa com Deficiência, já estão disponíveis. As demais vão ser gravadas agora no mês de novembro. Eu coloquei as datas para vocês, para vocês se organizarem. As datas em que vão ser gravadas as aulas sobre a Lei Orgânica e sobre o regime jurídico dos servidores, que vão ser aulas que eu vou gravar agora neste mês de novembro. Certo? Muito bem. Aí vem ainda o raciocínio lógico, bastante coisa de raciocínio lógico. E é importante, então, que vocês busquem questões para treinar esse conteúdo também. Muito bem. E aí vem os conhecimentos específicos de cada cargo. Conforme o cargo que você escolher, aqui você vai encontrar os conhecimentos específicos. Tem ali de sepultador, do agente de combate a endemias, do agente comunitário de saúde. E aí chegamos no conhecimento aqui no conteúdo do assistente administrativo. Sei que muitos vão fazer esse cargo de nível médio. O que cai para assistente administrativo? Olha só. No específico deles, está ali. Administração direta e indireta ao TARC Fundacional, atos administrativos, princípios e poderes da administração, serviços e servidores. Isso aqui, pessoal, eu tenho um curso de direito administrativo que abrange esses conteúdos. Então, se você quiser estudar esse conteúdo de direito administrativo que está aqui, eu tenho um curso que vai contemplar a sua necessidade. É um curso, então, de direito administrativo para este cargo. Temos também outros conteúdos que você vai ter que estudar. Ética, moral e transparência na administração. Redação oficial. Regras da redação oficial. Inclusive, tem indicação da bibliografia do Caspar. Documentação e arquivo. Regras sobre a gestão de documentos e arquivos e como arquivar. Gestão da informação e arquivística. E organização do trabalho. Esse é o conteúdo específico, então, para assistente administrativo que você vai ter que estudar. Bom, o que eu posso te ajudar aqui, então? Eu tenho o curso de direito administrativo, que vai abranger justamente aquela parte inicial da administração direta e indireta ao TARC Fundacional, dos atos administrativos, princípios e poderes, serviços públicos. Servidores públicos, ao estudar o Estatuto dos Servidores, você já vai estar estudando esse conteúdo. Muito bem. Cargo de fiscal. O fiscal, aqui, tem várias normas que ele vai ter que estudar, que estão ligadas também à sua área de atuação, conforme o caso. Certo? Desse conteúdo, desses conteúdos todos de fiscal, o único curso que eu tenho disponível no meu site, que pode interessar para vocês, é sobre o Código de Trânsito Brasileiro, CTB. É um curso gravado pelo capitão da Brigada Militar, Guilherme, que conhece bastante o conteúdo, trabalhou com ele na prática, e é um curso bem focado para concursos. Dos demais conteúdos para fiscal, eu realmente não terei cursos disponíveis para esse concurso. Guarda Municipal. Pessoal, Guarda Municipal. Eu montei um pacote que abrange quase todo o conteúdo. Então, se você está me assistindo, vai fazer para a Guarda Municipal. Eu tenho um curso que abrange quase todo o conteúdo. Como a prova já é no dia 15 de dezembro, não vai dar tempo de eu gravar outros conteúdos. Mas eu juntei os conteúdos que eu já tenho e montei um pacote de legislação e conhecimentos específicos, abrangendo aquela parte da legislação que é comum a todos os cargos e também conhecimentos específicos. O que eu coloquei nesse curso para a Guarda Municipal? Direito Administrativo, que vai abranger essa primeira parte aqui. Toda essa primeira linha está abrangida no curso de Direito Administrativo. Aí eles pedem Código Penal Brasileiro e Código de Processo Penal. O Código Penal é enorme e o de Processo Penal também. Então, eu não coloquei todo o Código Penal e todo o Código de Processo Penal no meu curso. Mas eu coloquei os crimes principais que envolvem a Guarda Municipal. Crimes contra o Patrimônio e crimes contra a Administração Pública. Então, eu não tenho no curso todo o Código Penal, mas eu tenho esses crimes principais que tendem a ser cobrados em prova. Do Código de Processo Penal, eu não terei curso neste pacote. Depois, a gente tem Lei Maria da Penha. Temos o curso com toda a Lei Maria da Penha incluído aqui. Abuso de autoridade. Existe uma nova lei de abuso de autoridade que só vai entrar em vigor no ano que vem. Eles colocaram no edital a antiga lei de abuso de autoridade. Se for mantido assim, sem atualizar o edital, eu vou colocar essa lei. Mesmo sabendo que ela vai perder vigência no ano que vem, eu vou gravá-la agora no mês de novembro para vocês terem essa lei que é importantíssima. Estatutos de armamento não vai estar incluído no nosso curso. Lei de licitações está incluída, a Lei 8666. A Lei Antidrogas também está incluída. Código de Trânsito Brasileiro também faz parte desse pacote. Estatuto Geral das Guardas Municipais, eu gravei nessa semana esse curso, que é a lei que cai em todos os concursos de guarda municipal, também vai fazer parte desse pacote. Direito do Consumidor, não teremos curso. O Código do Consumidor, eu não vou colocar no curso, mas é importante que você acesse o Código do Consumidor, leia ele. Lei dos Crimes Ediondos também não está no nosso curso. Lei dos Crimes de Tortura, essa eu vou gravar agora no mês de novembro e vou inserir no curso. Noções de jeito ambiental também eu não vou colocar e talvez eles nem cheguem a cobrar na prova essa parte, mas está aqui, essas noções de jeito ambiental, sempre é bom dar uma olhada também. Estatuto da Igualdade Racial faz parte do pacote. Lei de Contravenção Penal raramente cai, não coloquei no pacote. Legislação Municipal, a gente vai ter a Lei Orgânica e o Estatuto dos Servidores. E também Direito da Criança e Adolescente, que é o ECA, que também faz parte do pacote. Então vejam, eu não vou ter o pacote completo, mas eu montei um pacote reunindo vários cursos, que se você fosse fazer cada um desses cursos individualmente, ia sair mais de R$ 500,00 o custo. E aí eu juntei tudo num pacote e fiz um valor bem menor do que este, para que quem quer estudar para a Guarda Municipal, para esse concurso, consiga se preparar. Certo? Muito bem. Então aí tem o conteúdo todo do Guarda Municipal. Depois vem do técnico em Bioteconomia, técnico em Enfermagem, técnico em Enfermagem do Trabalho, técnico em Edificações, técnico em Informática, em Saúde Bucal e Segurança do Trabalho. Advogado, pessoal do Direito, olha que esse conteúdo aqui está bom de estudar. Porque não cai, claro, algumas matérias que poderiam dar trabalho para quem vai trabalhar no município. Por que eu digo isso, pessoal? Porque eles não colocaram aqui o Direito Penal. E no Direito é assim, a gente tem afinidade mais com uma matéria ou com outra. O que tem aqui para advogados, então, aqui neste concurso? Direito Constitucional, Direito Administrativo, qualquer concurso que você for fazer para procurador de município, para advogado de município, o Direito Administrativo é a matéria mais importante. Então, claro, você vai ter que estudar bem a fundo essa matéria. Direito Civil e Empresarial, de forma bem básica, está ali o Código Civil e a Lei de Introdução. Direito Processual Civil, o Código de Processo Civil, eles colocam todo o código, mas claro que você vai focar naqueles artigos que têm caído mais em provas. Direito Tributário, que é importante para o município, claro. Direito do Trabalho e Processual do Trabalho, eles simplesmente colocaram a CLT, não explicaram nada do conteúdo. E Direito Previdenciário, eles citam a lei municipal. E aí, eu imagino que no Direito Previdenciário eles vão cobrar somente essa lei que instituiu o regime próprio de previdência dos servidores aqui de esteio, certo? Bom, tem um outro cargo interessante que é para o analista administrativo. É numa área a mais da administração. E aí tem os conteúdos aqui que envolvem aqueles fundamentos da administração em si e um pouco de legislação também nessa parte. Depois vem a analista de sistemas e aí segue para os demais cargos de nível superior. Então é isso, pessoal. Essa é uma análise bem breve mesmo do edital, só para apresentar a vocês e dar a minha opinião. Vale a pena sim fazer esse concurso se você não estiver inscrito em outro. Claro, se você já está inscrito em outro concurso, que vai ser agora em dezembro, não vale a pena fazer dois concursos ao mesmo tempo. Fica difícil, vai dividir a tensão. Agora, se você está naquela situação, professor, eu estou esperando o concurso na região metropolitana, eu gosto de morar aqui, eu quero continuar aqui, ou eu não sou daqui, quero morar na região metropolitana, essa é uma boa oportunidade. E vai ser um concurso não tão concorrido quanto outros que vêm por aí. Porque vai vir logo, por exemplo, concurso em Novo Hamburgo, que já vai vir com vagas imediatas, remunerações maiores. Novo Hamburgo já vai ser bem mais concorrido do que aqui em Esteio. Então, aqui em Esteio, é uma grande oportunidade para você garantir um cargo público, uma vaga, uma oportunidade, enquanto vai estudando para outros concursos também. Certo? Pessoal, é isso. Espero vocês para juntos estudarmos, então, o conteúdo de legislação para o concurso do município de Esteio. Lembrando que o meu curso de legislação serve para todos os cargos. E para o cargo de guarda municipal que eu tenho aquele curso específico, aquele pacote específico. Certo? Um grande abraço e até a próxima. Um grande abraço e até a próxima.